A previsão do tempo para o período de chuvas fortes, raios e ventos em várias partes do país. E é justamente nesta época que os consumidores brasileiros começam a contabilizar os prejuízos, com a perda de eletrodomésticos a partir das quedas e picos de energia. Dicas para evitar a queima de aparelhos. Em dias de chuva com descargas elétricas, retire da tomada todos os eletrodomésticos. Sem experiência, não faça ligações elétricas. Contrate um profissional habilitado. Evite também o uso de tomadas do tipo T, que ligam vários aparelhos ao mesmo tempo. Nas ligações, use fiação adequada e não faça emendas. Em casos de roubo de energia elétrica, comunique imediatamente à companhia distribuidora. Se ainda assim um aparelho eletrodoméstico queimar, a ANEEL, agência que regulamenta o serviço de fornecimento de energia, determina que as empresas distribuidoras de energia elétrica devem ressarcir os consumidores que tiveram prejuízos causados por danos elétricos. A partir das mudanças aprovadas pela ANEEL, melhor explicadas na resolução 414 de 2010, o ressarcimento de danos elétricos ficou mais simples. Pelas novas regras, foi reduzido o prazo de vistoria, resposta e pagamento da indenização por parte das distribuidoras, de 90 para 45 dias corridos, após a data de solicitação do ressarcimento. A concessionária tem até 10 dias para a vistoria do equipamento, 15 dias após a inspeção para comunicar ao consumidor o resultado de seu pedido. Mais 20 dias para fazer o ressarcimento em dinheiro ou providenciar o conserto ou substituição do aparelho danificado. Para geladeiras e freezers, a vistoria deverá ser realizada em um dia útil. O consumidor, de fato, precisa ter mais informação para exercer melhor o seu direito. Um milhão de pessoas que entraram em contato com as concessionárias nos últimos cinco anos a respeito do assunto, pode parecer bastante, mas de fato não é. Os consumidores precisam estar mais atentos aos seus direitos e as concessionárias, por sua vez, têm que estar cada vez mais atentos ao serviço para que ele seja prestado adequadamente.